Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas para correção dos pacientes com shift lateral. O que é o shift lateral? Quais pacientes apresentam esse tipo de alteração, deformidade temporária ou às vezes até permanente da coluna vertebral? Se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou explanar um pouco melhor sobre ele. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos! Bem, hoje nós vamos falar do shift lateral. Ou lateral shift. O que seria o shift lateral? O lateral shift é aqueles pacientes que se apresentam para a gente com um desvio lateral. Então você olha para o paciente e o paciente está torto. Aquele paciente que fala, nossa, tive uma dor forte na minha coluna e depois desse dia eu fiquei torto. Por que isso? Isso na verdade é uma forma com que o corpo ele se adapta, ele se rearranja num sentido de ganhar espaço no forano intervertebral. Ou seja, para que o paciente tem espaço para aquela raiz poder ser descomprimida. Porque algo está comprimindo, obstruindo um espaço, a passagem dessa raiz nervosa. Então, quando a gente observa uma coluna vertebral, a gente vê esses pontinhos amarelos que emergem aqui. Essas são as raízes nervosas. As raízes nervosas, elas vêm para o lado direito e para o lado esquerdo. Ou seja, eu tenho a vendula espinhal, onde ela vai se subdividindo em raízes e elas vão emergindo tanto à direita quanto à esquerda. Por algum motivo, por exemplo, uma hernia de disco ou um osteófito, isso pode começar a comprimir a raiz nervosa. Então, geralmente, quando o paciente tem uma compressão da raiz de um lado, ele desvia para o lado contrário. Então, vamos supor, o paciente que tem uma hernia de disco, que está comprimindo uma raiz do lado direito, ele abre espaço desviando o tronco para a esquerda. Então, isso nós chamamos de shift lateral, lateral shift esquerdo. E quando o paciente desvia para o lado oposto, o lateral shift, ele se dá para onde o ombro está se deslocando. Ou seja, o tronco se desliza, se desloca em relação à pélvula. Então, aqui no exemplo, vamos colocar aqui como shift lateral shift. Isso aqui nós chamamos de desvio lateral. Então, vamos imaginar uma imagem aqui. Se eu tenho esta condição, vou colocar duas condições aqui. Vamos imaginar que aqui é lado direito, lado esquerdo, aqui lado esquerdo, aqui lado direito. Então, se a gente observar na imagem, aqui eu tenho a pélvula neste alinhamento e o tronco do meu paciente desviado para a direita. Então, aqui eu tenho um lateral shift direito, nesse caso. E nesse outro caso, eu tenho o tronco do paciente deslizado a pélvula para o lado esquerdo. Então, aqui eu tenho um lateral shift esquerdo. Tudo bem? Então, é assim que a gente classifica lateral shift direito ou esquerdo. Então, como eu mostrei para vocês, o paciente que chega nessa condição para vocês, que você olha e fala, esse paciente está desviado o tronco dele para um lado. No caso, aqui para o lado direito. Então, lateral shift direito. Se for desse lado, lateral shift esquerdo. Em geral, quando o paciente tem o tronco desviado para esse lado, o problema está do lado direito. Quando ele tem o tronco desviado para o lado oposto, para o lado direito, o problema está do lado esquerdo. Então, normalmente, isso não é regra. O paciente sempre vai desviar o tronco para o lado contrário da dor dele. E por quê? Porque isso abre espaço de forame vertebral. Isso faz com que o espaço poraminal, ele libere espaço para a raiz poder respirar. Como que nós trabalhamos os pacientes com lateral shift? É claro que tem todo o processo de avaliação. Porém, nos exercícios de correção ou de autocorreção, que nós chamamos, nós iremos posicionar o paciente. Por exemplo, o paciente com lateral shift à esquerda. Ok? Então, o tronco dele está desviado para cá. Ele vai encostar na parede do lado do lateral shift. Então, ele vai apoiar do lado esquerdo, onde ele está desviado. Colocando o cotovelo em flexão de 90 graus ao lado do tronco. Encosto o ombro em toda a lateral do meu braço. E agora eu vou fazer um apoio na lateral da pélvica, levando ela em direção à parede. Desta maneira. Empurro. Retornando à posição inicial. Empurro. E retorno à posição inicial. Empurro. Se o paciente estiver com muita dor, eu posso deixar ele com os pés mais próximos da parede. E aí ele vai ter um desviozinho aqui menor. Ele não precisa forçar tanto para corrigir. Se ele estiver ficando melhorando, eu posso começar a aumentar a distância do pé em relação à parede. Onde ele leva, no intuito de encostar a pélvica na parede, voltando à posição inicial. Leva. Então, esse aqui é uma correção. O paciente com lateral shift esquerdo. Ele vai encostar na parede o lado que está desviado. Então, se ele tem um lateral shift esquerdo, o ombro esquerdo vai na parede. Vamos lá para o outro lado agora. Agora, eu tenho um caso contrário aqui. Eu tenho um paciente com lateral shift direito. Ele vai apoiar desta maneira e vai fazer esta mobilização. Então, o lado comprometido é o que vai apoiar na parede. O lado que nós chamamos do lateral shift. O paciente nesse padrão, ele apoiou esse lado. Faz esse padrão de correção. Ok? Aí, vai mobilizando, conforme a necessidade, ganha mais espaço ou reduz mais espaço. E aqui na pélvica, ele vai controlar o quanto ele vai empurrar para um lado ou para o outro. Se o paciente estiver muito sensível, ele pode dobrar um pouco o joelho. Porque, às vezes, fica mais fácil quando ele dobra o joelho. E ele conseguir essa correção. Ok? Vamos lá novamente. Outra forma de se corrigir o lateral shift. O paciente que está com o lateral shift aqui, ele pode fazer o que? Uma mão vai no tronco, então lembra, é um lateral shift esquerdo aqui nesse caso. Uma mão vai no tronco, aqui nas costelas inferiores. A outra vai na pélvica e ele vai fazer esse movimento aqui. De levar a pélvica para lá. E volta. É a mão de baixo que faz a força. Corrige. E volta. Corrige. Essa é uma forma de autocorreção. Sem ter o uso da palhete. Ok? Então, é uma forma simples de fazer uma autocorreção. E se for o contrário, o lateral, então, quando o paciente tem o lateral shift esquerdo, a mão do lado do lateral shift vai nas costelas e oposta corrige aqui embaixo. Se o lateral shift for à direita, a mão superior vai vir do lado do lateral shift, que é o lado direito, e a outra na pélvica, visando, então, a correção. Nesse sentido. Ou isso poderia ser feito numa parede, como aqui na parede da porta. O paciente aqui, ele vai posicionar desta maneira, ok? E vai travar aqui os braços nas laterais. Ele está com o lateral shift aqui, ó. Esquerdo, certo? Vai travar as mãos na lateral aqui e vai fazer esse movimento aqui. de correção. Vai jogar a pélvica para o lado contrário. Um outro exercício também de autocorreção do lateral shift. Se for o contrário, todo o trombo desviado para cá. Aí eu vou levar a pélvica para o lado. Do lateral shift. Exame, então, a correção. Então, dessas maneiras, nós utilizamos como orientação para os pacientes para um autotratamento em casa. Porém, como eu disse, quando a gente visa corrigir o lateral shift, a gente tende a diminuir espaço. O que para alguns pacientes pode ser extremamente sintomatológico. Ou seja, pode piorar demais os sintomas do paciente. Se isso acontecer, nada me impede de colocar um paciente com lateral shift do lado esquerdo. Do lado contrário, então, para ele corrigir. Eu vou aumentar o lateral shift dele, ó. Ou seja, ele já estava desviado. Tinha um lateral shift esquerdo. Ele vai para o lado direito agora e ele vai aumentar o lateral shift dele, ó. Se isso aliviar sintomas para ele, não tem problema. O meu principal objetivo de tratamento com esse paciente é melhorar a dor dele. Então, eu poderia fazer o lado oposto. A correção seria o contrário. Lembra? O braço fletido pode continuar. Seria do mesmo lado do lateral. Mas como eu percebi que eu tentei fazer para cá, mas quando o paciente faz para cá, é muito pior. O pior é muito sintoma. Eu posso inverter. Ele apoia aqui agora e ele faz desse lado. E aí, agora, eu ganho mais espaço. Então, a estratégia que a gente vai utilizar, ela não vai seguir uma regra. Em geral, a gente tenta buscar a correção do lateral shift. Se a gente não conseguir, aí sim, a gente entra com a mobilização oposta. Para ganho de espaço e alívio dos sintomas. Ok? Bem, aproveito e reitero o meu convite a todos que ainda não são inscritos. Que se inscrevam no canal, deixem os comentários, sugestões. No link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço. Saúde a todos. E aí, se inscreva no canal.